Olha quem apareceu, quem só quer viver no sítio, alguma coisa tem. Tem nada, mulher. A senhora jura pela alma de sua mãe? Não, jura pela alma que eu não vou botar a minha mãe nessa cabeça, né, mulher? Gente, toda vez que vocês quiserem saber alguma coisa de Rania, se você quiser saber se ela tá mentindo, pode... Ela fez rinoplastia, foi no nariz? Não, não, faz tempo que eu fiz mais de seis meses. O que tu fizesse? Rinoplastia? Rinoplastia. Fizesse o quê? Rinoplastia, já faz mais de seis meses. O que tu fez? Sim. A senhora anotou isso agora, mulher. Acho que como tá fino o nariz. Todo mundo dida, viu? Pô, tudo olhando pra mim e fazendo. Tá conseguindo respirar? Às vezes fica um pouco de arpa. De quê? De arpa, sim. De que arpa? Acho que foi depois da cirurgia que eu fiz. De quê? Da cirurgia que eu fiz. Como é o nome? Depois da cirurgia que eu fiz, ficou assim, amiga. Mas, isso é normal que ela falou, doutor. Ela ama a minha, dessa boca mole. Ô mulher da boca mole. Que mulher é essa? Mulher, ela pega a cerveja dos outros, do status. Ela posta no status, dizendo que é ela sem ser, Michelle. Quem já viu isso, Rônia? Ela é muito iludida. Rônia, mulher, para e tá vendo como é que ela faz? Ela pega a foto do status dos outros, posta no status dela, bota só o boy dela pra ver e pra fazer ciúma ele. Eu não sei pra quê. Davi, o quê? Isso é o quê? Mulher, isso não é amor, não. Eu não tô dizendo... Lá nós não tão me preocupando em fazer humor, mas não, na internet. Eu tô me preocupando em falar a verdade. Isso é a verdade. Ai, fala o amor. Isso é a verdade. Isso é feita. Vocês viram, gente, o que ela fez? Ela posta no status pra dizer, pra fazer ciúma o boy, bicho. Quem já viu isso, Tiago? Olha ela desconfiada. Quem nunca fez isso? Você sempre. Esse boy dela, ele vai ver. Ele vai ver esses vídeos, porque... Ela fica desconfiada. Mulher, essa mulher vai viver o resto da vida mentindo. É uma suadeira. Ô, mulher mentirosa, gente. E ela chega perto do boy, diz o boy que Márcia Felipe tava assistindo ela. Depois diz o boy que ia pra Eliana. Aí depois ela, sabe o que ela faz? Ela ainda manda mensagem pra André. André Manduau dizendo que tem dinheiro na conta já. Isso é feita pra mim, né? Rânia, amor, não se conquista desse jeito, não, Rânia. Isso é feita, hein? Mulher, eu sou bonita. Eu tenho que conquistar com o pelo amor de Deus. Vai na vida, moleque. Posto nisso, não. Não, tem que postar, Rânia. Amiga, a tela tem que ser verdadeira. Com isso, você tem que ir dozinho, amiga. Mas minha vida sentimental e amorosa é eu, meu boy. Que boy, Rânia. Que só tu tem. Eita, a mulher chega, tá suada. O que é que essa mulher tem que tanto soa? Depois da sopa que eu comei. Foi o quê? Depois da sopa. E o cabelo que bota na testa. Olha ela triangular, como ela fica mega bonita. A gente vai acontecer o namorado dela. Quem sabe? O namorado tudo na mente dela. E o cabelo dela hoje tá parecendo um bolo de casamento. Não, não tem nenhum carro que tá lá, não, querida. Mas tu vai, filha, de jegue, de cabelo. Lá tá babado, e lá falta o barbo? Pira lá, não. Não vai de querer. Fiz o pé lá, porque lá tá lá babado. Ele não vê a gente namorado dela. Olha, eu me garanto. Eu, Rânia, eu, Alfa, me garanto, querida. Se garante? Eu não sou qualquer um a não, meu amor. Pois me dê o número dele, se a senhora se garante? Não, meu amor, que eu não quero. Me dê o número dele, se a senhora se garante? Ele não gostava dessas coisas, não, querida, assim, não. E assim como? Pois gosta, sim. Me dê o número dele. Me dê o número dele. Que eu vou bater lá. Lá no sítio que ela mora, ela tá ficando com um boy, gente. A família vai te assumir. Como é que tu abre a boca pra dizer que a família vai te assumir? Quando eu falo isso, tu não quer que fale? Vai ser tanta gente ir pro fórum. Esse é o que procurou o pochulho, Rânia. Quem ir pro fórum... Ele quer o quê, meu amor? Quem tem que ir pro fórum é você. Porque eu não quero nem comentar aqui os babados todos, nem que a senhora vai. Não, gata. E ele só quer o dinheiro da senhora, o dinheirinho do suado. Davi, uma coisa pra dizer a você. Eu não sou essas que é por aí, não. Porque o macho tá acostumado a comer do bolo, do melhor, assim, eu não sou diferente. Porque o macho me quer é pelo que eu sou. Não pelo que eu vou profissional dele, não. Porque eu nunca disse que eu trabalhava com o macho, não. Eu já fiz cunco, eu arrumei um aqui, velho, pra trabalhar hoje em dia, não, meu amor. Eu vou tentar caber, tá? Aquelas bebidas, quem pagou? Pra me gastar 50 reais com o macho, pra comprar a conta pra gente de casa.